Vou demonstrar pra vocês o unboxing do motor da Skulls MGS 6.5HP É meu primeiro unboxing, então peço desculpas por qualquer coisa, mas vamos lá Começando cortando as alças Esse aqui veio bem embalado, esse aqui eu comprei um vendedor no Mercado Livre Chama Magazine Sicilia Veio até rápido, cerca de 8 ou 10 dias Tá um pouco difícil de abrir, com a mão só ainda não ajuda Primeira parte aberta Aqui já podemos ver a primeira parte do motor Aparenta ser a tampa da gasolina do reservatório Rapaz, o bicho é grande mesmo Detalhes, a vela Isso aqui aparenta ser o filtro de ar Escapamento E o tanque de gasolina Eu vou pausar o vídeo pra poder retirar ele Tirar com uma mão só não dá Tchau 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 Tchau